Cara, eu tenho certeza que se você entrou nesse vídeo, é porque você está passando raiva com o trabalhamento do Free Fire. Sei também que você já tentou várias maneiras, mas nenhuma teve o resultado que você esperava. Hoje eu tenho a oportunidade de te ajudar com isso. Vou te passar 3 dicas e um aplicativo que vai te ajudar com isso. Presta muita atenção nas dicas, pra não você não errar nada e dar tudo certo, beleza? Vamos parar de enrolação, deixa o like e vamos embora. Gente, pra nossa primeira dica aqui do nosso tutorial, a gente vai entrar nas configurações de telefone, lá em sistema, a gente é avançado e opções do desenvolvedor. Agora a gente vai caçar aqui, forçar a reivindicação da GPU. Achei. Agora a gente vai ativar. Gente, pra que serve isso? Eu não sei explicar muito bem. Porque eu não sou bem, assim, professor. Mas eu vou deixar um print aí e vocês lerem direitinho pra que serve, beleza? Bora pra próxima dica. E aqui em configuração novamente, a gente vai estar clicando em aplicativos. Agora em avançados. Acesso especiais em aplicativos. Otimização de bateria. E a gente vai estar agora procurando o Free Fire. Só esperar o meu aqui, que o meu pocket é meio velho, né? Lagadão ainda. Agora a gente vai estar clicando aqui em... Tá procurando o Free Fire aqui, peraí que tem que ter que clicar no negócio aqui ainda. Clica em todos os apps, né? Pra aparecer tudo, que aqui só estão sem otimização. Agora se você vai procurar o Free Fire, cara. Procure ele aí rapidão. Aqui, pronto. Você clica no Free Fire e vai estar aparecendo essa mensagenzinha aqui. Você clica na opção de baixo e tá share-no. Vambora. Pra próxima dica. Cara, agora a terceira dica vai depender muito de vocês, tá? Do ano de vocês. Se você não tiver preguiça, vai funcionar muito bem. Gente, você vai clicar em aplicativos de notificações. Em todos os aplicativos, vai aparecer tudo. Todos os dois aí. Só esperar meu pocket quebrado. E, gente, vocês vão entrando nos aplicativos que vocês mais usam, cara. Tipo assim, eu sei que vocês vão saber. Entendeu? Vocês sabem os aplicativos que vocês mais usam. Vocês vão ver o cache desse, cara. Mano, o cache é o tempo que vocês ficam dentro do aplicativo. Que fica armazenado lá, entendeu? Limpa tudo aí, gente. Que vai sair muito MB e vai fazer rodar muito liso isso, tá? Agora, gente, bora pra última dica e o aplicativo. Gente, esse é o aplicativo que chama GameBust X. Eu vou estar deixando o link dele aí na descrição. E bora. Gente, você vê até entrando nele aí, tá? Certo? É só esperar um pouquinho que demora um pouquinho. Vocês ficam aqui lá no X lá em cima e entrou. Gente, como é que funciona? É... Se vocês quiserem limpar a mão mesmo assim. Então, você vai clicar lá em pulsionar e vai estar abrindo o avanço aleatoriamente do nada. Mas é só vocês assistirem ele aí. O vídeo fantástico pequeno ali na tela. Desculpa aí. Mas bora. Gente, agora é o seguinte. Você vai clicar nas configurações do lado direito. Você vai estar ativando tudo o ícone que está ativado aí. Esse negócio em verde. E o resto você não ativa aí. Porque... Os dois aí de cima é VIP, entendeu? Mas se você quiser pagar aí. Gente, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Valeu. Fui.